Fala galera do YouTube, beleza? Aqui o Lucas, com a maior atenção que vai aparecer nos próximos vídeos que dá pra frente também, que é o Eduardo. Conhecer que é o Mineiro também. Mineiro aqui na Pichal, que eu vim de Minas, lógico. Ele vai fazer bastante vídeo da parte mais técnica, assim, reviews, unboxing, testes e tudo mais. Vamos ou não? Vai sim. Antes, qualquer coisa, essa aqui é a placa que foi no último vídeo, penúltimo vídeo, não lembro. Nós vamos estar sorteando ela, sorteando, não, sorteando ela, sorteando ela no concurso cultural. Como é que vai funcionar eu não sei ainda, eu vou colar um concurso aí, ele vai me ajudar também a pensar nisso. E daí nós vamos anunciar no canal lá no Face e fazer um vídeo falando sobre como é que vai funcionar o concurso aqui no YouTube, beleza? Mas o vídeo de hoje é sobre essa coisinha que chegou agora a pouco pra nós. Lá da ASUS, diretamente da ASUS, ó. A Mostra Gratis ASUS. Lá de Manau, da fábrica da ASUS. A gente nem sabe o que é que é que ainda, né? Zona Fran. Vai estar abrindo ela agora e o Mineiro vai estar fazendo um unboxing dela. Primeiro eu vou abrir a caixa aqui dela. Vem. 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 Um boxe em PTVR brasileiro aqui do YouTube. O PCS Rolando só tem aí um boxe gringo, russo, americano e tudo mais, pra ser o primeiro unboxing brasileiro. E agora com vocês o Mineiro vai fazer um unboxing da fábrica. A ASUS vai começar a entrar em linha agora, vai começar a aparecer mais em PC e provavelmente só os PCS da FISHOP aqui vão começar a sair mais com ela. Como é uma placa nova, ela precisa ser divulgada primeiro. Se a ASUS gostar de como ela vai ser vendida, ela vai começar a ser mais vendida. Se não, ela vai sair de linha, como acontece com qualquer outra placa. Essa placa aqui tem algumas tecnologias que a ASUS gosta de mostrar. Por exemplo, é aquele 5X Protection, que é o sistema de proteção de hardware da ASUS. Como por exemplo, sobrecarga de memória, capacitores japoneses que ele tanto se orgulho de falar, que são os capacitores que mais duram, né? Os capacitores que dão menos pau, que em outras marcas dão mais pau, na ASUS dá menos pau. Então, eles também estão destacando aqui o sistema de que mais de mil dispositivos foram testados e foram compatíveis. Porque ultimamente, muitas placas estão tendo incompatibilidade com os novos Haswells, que é a segunda linha da quarta geração da Intel. Está dando muita incompatibilidade, 4690, 4790. A gente pode até fazer um teste depois, colocando o processador direto, por exemplo, 4460, testando. e ver que ela não está apresentando os problemas. Então, não vai precisar fazer toda a atualização de BIOS, fora dor de cabeça de você comprar a placa e o PC não funcionar, né? Agora, vamos aí ao unboxing de verdade, né? Acessório é o de sempre, o básico. O estilo de placa não vem mais do que o espelho, o CD e o SATA, né? Pode ver que o espelho é bem style, né? Bem bonitinho, caprichadinho. Aqui não foge muito do que as placas dessa base oferecem, mas vamos lá. Aqui é a entrada PS2 para ter cada mouse, certo? Duas USB 2.0, DVI, VGA. Aqui é o HDMI, mais quatro entradas USB 3.0. Aqui o Ethernet, né? Entrada Ethernet, entrada de rede. E aqui as entradas da placa de áudio. A placa de áudio que a ASUS também se orgulha muito, porque eles falam que é uma das melhores da categoria. Crystal Sound, né? Crystal Sound 2, que é a placa, a plaquinha, o chip, o novo chip de áudio que eles vêm desenvolvendo já em algumas placas e estão gostando do resultado, né? Ela realmente tem algumas características e outras não tem. O som dela é mais alto, tem maior qualidade, entre outras características, ok? Outra coisa interessante também é que ela consegue utilizar até três monitores simultaneamente. para quem trabalha aí com algum tipo que precise disso, ela dá essa funcionalidade e executa muito bem, certo? Aqui ela tem entrada MSATA de 10 dívidas de transferência, certo? Para dispositivos de armazenamento. Um PCI Express 3.0 e 2.0. Dois PCI e um PCI Express 2.0 também, ok? Aqui o USB 3.0, certo? Aqui é seis SATA de 6 GB cada um, ok? Quatro slots de memória com capacidade de 32 GB, certo? E o diferencial no design dela é que é esse dissipador aqui, da Ponto Sul. Isso aí é do chipset, pra falar a verdade. Ó, então é isso, tá? É bom saber que a ASUS está investindo em fazer placa aqui no Brasil que quanto mais vocês gostarem realmente, pra eles compensarem fazer isso, com certeza o preço vai cair. Não tem por que não cair, certo? É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um favorito lá. Compartilha com seus amigos no canal. Se inscreve no canal do YouTube, manda no Facebook, dá pra galera, tudo. Aguarde um review dela, esse foi essa Unbox. Que vai estar fazendo o review aqui do Eduardo, mesmo mineiro. Bom, ele vai aparecer direto agora nos vídeos. Provavelmente quase todos os vídeos vai aparecer ele, ele o Junior, ele comigo aqui. E é isso aí. E fique ligado, atento lá no review da... review não, no sorteio dessa placa. A 660. Os melhores cores da 660. Direct CU2. É... topzera. Valeu, um abraço. Falou, pessoal. Até a próxima.